Pega a chininha bebop, pega ela, pega, pega a chininha, pega, pega a chininha, chininha, pega o bebop, pega o bebop, pega, pega ele, pega, pega, o chininha ele tá velho Pega, pega, pega o bebop, pega Pega, pega, pega o bebop, pega Chininha, você é muito boba Pega o bebop Pega ele, pega Bebop, pega a chininha, pega Ai, você me bate Pega, pega a chininha Pega ele, chininha Pega a chininha Pega o bebop Pega o bebop Pega o bebop Pega a chininha Pega Ele não sabe se pega 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 o bebop Pega o bebop Tchau, tchau. 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 O bebop está gordo, filha. Você vai cansar ele. Deixa. Tchau. 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 Tchau.